Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser Mas nada do que dizer Faz sentir alegria E só queria Ter do marato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou peimoso Pra tristeza Deixemos muita coisa Cuidemos da vida Não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrastamos Quando penso em você Fecho os olhos Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Nem aquilo a que me entrego Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser Só queria Ter do marato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou peimoso Tristeza Deixemos muita coisa Cuidemos da vida Não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrastamos Serviço da vida Eu ainda sou peimoso Tristeza Deixemos muita coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Se não chega a morte Ou coisa parecida Se não chega a morte É pau O fim do caminho O resto de dor É um pouco sozinho É um cargo de vidro É a vida É o sol A noite É a morte É o laço É o anzol São as águas de mar Survejando o velho É promessa de vida Em nosso coração É Pá É Pá É a morte É o harsh É a vontade É a morte É o dom É a morte É a morte É a morte É a morte Eu ainda sou bem moço Pra tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chegar forte ou coisa Pareço A nossa festa moço Sem ter visto Eu ainda sou bem moço Pra tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chegar morte ou coisa Parecer Nos arrastamos Sem ter visto A nossa festa moço Fechando verão Promessa de vida em nosso coração Epa! A nossa festa de vida em nosso coração A nossa festa de vida em nosso coração A nossa festa da vida em nosso coração A nossa festa de vida em nosso coração A nossa festa de vida em nosso coração